Se deixar essa canção te embalar No teu coração eu sempre vou estar Se deixar essa canção te embalar No teu coração Lembre de mim Hoje eu tenho que partir Lembre de mim Se esforce pra sorrir Não importa a distância Nunca vou te esquecer Cantando a nossa música O amor só vai crescer Lembre de mim Mesmo se o tempo passar Lembre de mim Se o violão você escutar Ele com seu triste canto te acompanhará E até que eu possa te abraçar Lembre de mim Se deixar essa canção te embalar No teu coração eu sempre vou estar Lembre de mim Se deixar essa canção te embalar No teu coração eu sempre vou estar Se deixar essa canção te embalar No teu coração Lembre de mim